Mesmo com a queda nas vendas, em determinados períodos, o número de carros nas ruas aumentou. E o país começou a ver no retrovisor um automóvel para cada quatro habitantes. Os números são de países desenvolvidos, mas ainda falta muito para chegar ao modelo ideal de transportes. Carros e mais carros. O cenário que já é comum nas cidades grandes está também tomando conta das pequenas. Dados do IBGE e do Departamento Nacional de Trânsito revelam que o Brasil já tem um carro para cada 4,4 habitantes. Já são 45 milhões e 400 mil veículos em todo o país. A quantidade é tão grande que em alguns lugares eles dividem espaço com as pessoas. E com tanto automóvel nas ruas, as consequências são visíveis. Falta de estacionamento, poluição. Acidentes. Para este pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o problema não é a quantidade de carros nas ruas, mas sim o uso cotidiano dos veículos. O que tem que haver são políticas que não privem o cidadão de ter acesso a um transporte privado, mas que faça que esse cidadão, no dia a dia, ele use esse transporte privado de forma mais racional. Segundo os especialistas no assunto, o governo brasileiro estimulou demais a indústria automobilística e deixou de lado outros investimentos em mobilidade urbana, como os transportes públicos. A taxa de crescimento do setor automobilístico foi cerca de três vezes maior que a do produto interno bruto no país. O sudeste é a região com mais veículos, mais de 25 milhões. O sul tem quase 10 milhões, o nordeste pouco mais de 5. Já o centro-oeste tem mais 3 milhões e meio e o norte quase 1 milhão e meio de automóveis. A frota de motos no país já passa dos 18 milhões. É uma motocicleta para cada 11 habitantes. Para Carlos Henrique, é preciso mudar e mudar rápido. A taxa de motorização é alta, a população toda tem acesso ao veículo, mas só que essa população, além de ter acesso ao veículo, eles usam intensivamente esse veículo. No dia a dia, em viagens que geralmente vão uma pessoa em cada veículo.